Senhor Jesus, ouça a nossa oração desde o templo de Salomão em favor de milhares, milhões de pessoas, inclusive desta pessoa que mal consegue falar. A dor é tão forte, tão intensa, que esta pessoa não consegue nem falar. A dor no corpo mesmo. Esta pessoa que está em cima de uma cama, com um vírus, um tumor, em estado terminal, com uma doença diagnosticada como incurável. Incurável para a ciência, para os homens, mas não para ti. Pois o Senhor levou sobre si, está escrito, está escrito na tua palavra. E nós temos visto que esta palavra é verdadeira. Pois o Senhor tem curado pessoas do corpo e da alma. O Senhor é o Criador. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, chagas, doenças, como também as nossas iniquidades, as nossas falhas, a nossa imperfeição para curar a nossa alma. Ó Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Nós invocamos o Deus da Bíblia Sagrada, o Todo-Poderoso, que disse para mim, nada, é demasiadamente difícil. Então consagra esta água, meu Senhor. Pois unimos a fé com o teu servo, o bispo Macedo. E milhares de pessoas em todo o mundo, milhões, invocam o teu nome. Levante o copo com água, se possível. Agarra a fina e diga, Jesus é o nome do Deus vivo. E esta água, meu amigo, está consagrada. Pode beber e seja curado, liberta. E agora, dessa dor, desse sangramento, dessa infecção, desta bactéria, Jesus está vivo. Participemos juntos. Todo o mal, do alto da cabeça, a planta dos pés. A dor, a opressão, a perturbação psicológica e os pensamentos de separação, de suicídio. Sei! Respire profundo. Agradeça a Deus pelo livramento. Agradeça a Deus, pois agora você pode falar. Obrigado, Senhor Jesus, pelos muitos milagres que o Senhor tem realizado todos os dias, quando unimos a fé, desde a tua casa, com milhares e milhões de pessoas, espalhadas por este Brasil, pelo mundo afora. Obrigado pelos casos verídicos de pessoas que foram curadas, de doenças incuráveis, pessoas que estavam depressivas, tomando medicamento já há anos e que hoje já não dependem mais. Outros, meu Pai, que estavam planejando tirar a própria vida e entregaram a vida que nem eles mesmo queriam. Imagine os outros. Hoje, nesta casa que antes era um pedacinho do inferno, hoje é um cantinho, é um pedacinho do céu. Ah, meu amigo, agradeça a Deus pelo livramento. Levante-se desta cama, você que está aí no presídio, no hospital, no trabalho, no carro, onde quer que você esteja. Agradeça o Altíssimo. Meu Pai, nós estamos neste jejum, nos preparando para o último dia do ano, quando o teu servo estará ministrando o derramamento do Espírito Santo, desde o Monte Hermon, desde Israel, onde o Senhor foi transfigurado. Porque o Senhor, meu Deus, é Espírito vivificante. Então, que esta pessoa que está neste jejum seja visitada por ti agora, envolvida pelo Senhor, Espírito Santo. Meu amigo, aproxime-se do seu receptor, coloque a sua mão sobre a Palavra de Deus. Aqui, que diz, como está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão em Espírito vivificante. Coloque a sua mão sobre a Palavra de Deus e diga, eu quero o teu Espírito, meu Senhor. Eu quero esse Espírito vivificante em mim. Diga, possuo o meu corpo, Espírito Santo. Diga, faça de mim morada tua, instrumento teu, a exemplo do Bispo Macedo e de todos aqueles que foram batizados por ti. Eu quero ter vida. Eu quero ser usado por ti para levar a fé inteligente da Bíblia Sagrada, que liberta, transforma e restaura. Receba o Espírito Santo, meu amigo. Pois o Espírito da Palavra de Deus envolve o seu ser. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Daqui para frente, pare de ficar dando desculpas. para não fazer ou não começar a fazer o que só você tem o poder de fazer e que ninguém vai fazer por você. Essa é a verdade. Deus quer ser com você daqui para frente. Por isso, escreva aí agora. Daqui para frente, eu vou fazer o que só eu posso fazer. E Deus vai fazer tudo o que você não pode. Deus, Ele inicia a parte dEle quando nós concluímos a nossa. Nós estamos vivendo os últimos dias do ano. E esta é a melhor época para você tomar uma decisão que vai revolucionar a sua vida. Eu, a minha esposa, já estamos preparados para o dia D. O dia da decisão que vai mudar a história da sua vida. E este dia é domingo agora. Não tinha casa. A gente não tinha uma vida financeira abençoada. Tinha limite. A gente não saía onde queria. A gente não comia o que queria. Era tudo contado. Eu me chamo Fábio Renato Leite. Hoje eu sou autônomo. Antes de chegar na igreja, eu tinha uma vida pequena, limites. Eu era salariado. Eu trabalhava de porteiro. Então, nesse intervalo, eu tinha sempre limite. Eu não comia o que queria. Eu não vestia o que eu queria. Eu não saía. Enfim, é uma vida de limite. Se eu fizesse uma dívida, eu tinha que pagar aquela dívida para fazer uma outra conta. Eu andava a pé, eu andava de bicicleta, não tinha carro. Todo salário que eu ganhava, eu gastava em droga, cocaína. Eu gastava com maconha. Eu não comprava roupa para mim. Eu vivia mais com os amigos. Quer dizer, eu vivia nos pontos de drogas. Eu vivia na rua. Eu vivia à madrugada no tráfico com amigos. Então, esse era o limite que eu tinha. Entrava dinheiro para mim, eu gastava com drogas. Eu gastava com o que não era para o meu bem. Eu gastava com o que me destruía. Então, o vício na minha vida, ele impediu de eu ser alguém na vida. Ele impediu de eu crescer. Ele impediu de conquistar. Ele me impediu de ser feliz. Enfim, a minha vida era totalmente destruída devido ao vício. O meu fundo de poço foi quando eu recebi voz de prisão. A polícia me pegou traficando. Foi onde a polícia me deu voz de prisão. Foi ali onde eu comecei a refletir no tempo que eu ia ficar preso na cadeia, o sofrimento da minha família, o sofrimento da minha mãe, o tempo que eu estava perdendo dentro de uma prisão. Então, quando eu fui olhar para a minha vida, eu vi que o meu fundo de poço foi devido às drogas. Eu vi que eu tinha que mudar. Se eu continuasse naquela vida, eu vi que o meu tempo não era muito longo. Foi onde eu resolvi tomar uma atitude. Foi onde eu conheci a Jeane, que é a minha esposa atual. Ela me apresentou à Igreja Universal. Chegando na igreja, eu vi uma fé diferente de todas que eu tinha visto na minha vida. Então, eu já vim do mundo do crime, das drogas. Eu falei, essa é a minha oportunidade. Então, foi onde eu falei para Deus, Deus, ou o Senhor me muda agora, ou então o Senhor me mata. Porque para o mundo eu não volto mais. Para as drogas eu não volto mais. Para o tráfico eu não volto mais. Fui jurado de morte. A minha oportunidade é aqui e agora. Aí foi onde eu renunciei às drogas, eu renunciei às más companhias, eu renunciei tudo que era errado. As noitadas, a vida errada, as bebidas, a cocaína. Cheguei para a minha namorada, que hoje é a minha esposa. Falei, a partir de hoje eu quero um compromisso com Deus. Eu quero um voto com Deus. Foi apresentado para mim o dízimo, da qual eu não tinha nenhum conhecimento, da qual eu não sabia de nada. O pastor sentou comigo, me orientou e falou, Fábio, a sua vida vai começar a andar a partir do momento que você se tornar um dízimista. Foi onde eu procurei entender o que era o dízimo. Não pensei duas vezes. Eu abracei aquela causa. Falei, Deus, a partir de hoje, tudo que entrar nas minhas mãos, eu vou te dar as premissas de toda a minha renda. Foi onde as coisas começaram a progredir na minha vida. Para quem chegou de bicicleta na igreja, Deus nos abençoou com o carro. Para quem não tinha casa, Deus nos deu uma casa abençoada. Nós temos um sobrado, temos uma área de churrasqueira, nós temos a nossa casa muito boa, planejada. É do meu sonho. É a casa que eu sonhei e Deus me deu. Então, o dízimo me trouxe um resultado maravilhoso. Hoje, também estamos terminando agora, em pouco tempo, a nossa fábrica de sorvete, onde nós mesmos já estamos fazendo o nosso próprio sorvete. Deus nos abençoou com máquinas de sorvete. Veio a primeira máquina, veio a segunda máquina, veio a terceira máquina e os clientes não param. Quer dizer, Deus me fez a nossa vida ser transformada de uma maneira, depois de se tornar dizimista, que quem olha para a gente hoje, ela vê um antes e um depois. Quando os meus amigos vêm na minha casa, pessoas conhecidas, eu tenho o maior prazer de falar para eles. Isso pode acontecer na sua vida também, a partir do momento que você resolver primeiro se entregar a Deus e se tornar um dizimista. Porque isso que Deus tem feito na minha vida ainda é pouco, pelo que Ele ainda vai fazer e pelos projetos que Ele nos tem dado. Então, hoje, eu não me arrependo jamais de ter tornado dizimista. Ao contrário, se eu soubesse que se tornar dizimista, a minha vida seria diferente. Eu não precisaria ter passado o que eu passei, ou já teria me tornado dizimista há muito tempo. Deus está fazendo coisas extraordinárias, da qual eu jamais pensei. Quer dizer, Deus está realizando esse sonho que eu tinha dentro de mim. Então, a quem agradecer se não for a Deus. Então, eu agradeço a Deus de toda a minha alma, a minha vida é Dele, batizado no Espírito Santo. Eu tenho paz para dormir, eu sou uma pessoa feliz, mesmo sozinho, eu dou risada sozinho, porque é uma alegria intensa dentro da gente. Não para, isso transborda. As pessoas que falam com a gente, vê isso na gente, vê Deus. Então, isso para mim é gratificante. E eu agradeço a Deus de toda a minha alma, de ter se lembrado de mim. Se você já não quer mais viver uma vida de assalariado, uma vida limitada, sabe? Gastando o pouco que você ganha nos vícios, seja ele da bebida alcoólica ou das drogas, como era o caso do Fábio. Ele que chegou a viver nas ruas com amigos. Ele que foi pego com traficante, ou traficando, né? E teve, recebeu voz de prisão. Este homem foi humilhado. Ele era razão e motivo de vergonha para a família. Mas um dia ele tomou uma decisão. A decisão que mudaria a vida dele completamente. Meu amigo, você demorou despertar para uma realidade de que você precisa tomar uma decisão séria. Não é verdade? Essa decisão é para mudar a sua vida ainda este ano. Mas, graças a Deus, você despertou. Não é verdade? Pelo menos eu creio. Esta é a melhor época, como eu disse há minutos atrás, para você que realmente quer mudar de vida. Você está dizendo aí agora para mim, sim, bispo, eu quero, mas não sei como fazer. O Fábio, ele também não sabia. Mas ele foi ao Templo da Universal. Ele ouviu a Palavra de Deus. Ele aprendeu. Deus viu a sua sinceridade. E nós vamos lhe ajudar. Porque o Espírito de Deus irá trazê-lo a este altar, neste domingo aqui do Tempo de Salobão, para que você possa passar sobre o mesmo e entregar a sua vida. Para receber de Deus uma direção. você que diz, olha, bispo, eu não quero mais ser esta pessoa que eu tenho sido. Pois bem, quando você entregar a sua vida 100% no altar, essa vida que nem você quer, e muito menos os outros, ela vai ser transformada por Deus. Por isso, preste muita atenção. Porque se você está dizendo, como eu posso chamar a atenção de Deus? Só existe uma forma para chamar a atenção do Criador. Sendo e fazendo diferente sobre o seu altar. Você já percebeu que todas as pessoas registradas na Bíblia Sagrada usaram a própria fé, fazendo tudo diferente? Um exemplo. A mulher hemorrágica. Não falou, não pediu nada a Jesus, mas tocou nas vestes e foi curada. Zaqueu, que era um homem rico, publicano, subiu na árvore e depois decidiu pagar a quem havia roubado e dar a metade dos seus bens para os pobres. Se queremos algo diferente, em outras palavras, se você quer que algo sobrenatural aconteça na sua vida, nós temos que ser diferentes, pensar diferente, falar diferente, fazer diferente, principalmente no altar do Deus vivo. Fazer sua entrega total, ficando assim na dependência de Deus para então o sobrenatural, que é a parte de Deus, acontecer. Preste atenção. Será neste domingo o dia da decisão. Coloca aqui, por favor, Gabriel. O dia em que você vai ter a sua vida separada entre o antes e o depois. Vai ser o dia quando você receberá um são com o óleo da decisão. Esse óleo que foi consagrado em número de três. Pai, Filho e Espírito Santo. Pediu o Bispo Macedo para tocar e consagrar este frasquinho com azeite, o Bispo Renato, e nós em número de três. E aqui, no Templo de Salomão, a partir das 17 horas, na entrada do templo, você vai receber a unção no alto da cabeça para que você seja selado, possuído pelo Espírito de Deus. Esse domingo é o domingo da decisão. Será que ter um pai como juiz te isenta da condenação? Ter um pai como pastor anula a chance de ser uma ovelha perdida? A história de Ana irá provar que a herança humana não garante nada. Meu nome é Ana, tenho 18 anos e sou filha de pastor. Sempre ouvindo a palavra de Deus quando era criança, mas quando eu tive uns 10 anos de idade até os 13, eu fiquei curiosa. Eu me envolvi com a amizade da escola e isso me gerou muita curiosidade, porque ela sempre dava um discurso muito libertador, que você pode fazer o que quiser, você pode ser o que quiser, você pode ficar com os meninos que quiser, que é um discurso diferente na igreja, que a gente vê que a gente tem que esperar pela pessoa certa, que a gente tem que andar no caminho certo, que a gente tem que sacrificar. Então, assim, na hora eu pesei, eu falei, esse discurso aqui parece melhor, que elas estão me propondo, parece bem melhor. Então, foi quando eu comecei a me envolver muito com essas amizades, muito, e aí comecei a fazer as coisas erradas. Comecei a ficar com bastante meninos, foi quando eu provei a bebida alcoólica e aí, inicialmente, parecia muito legal, muito divertido, mas foi quando eu dei ouvidos à voz do diabo e aí ele começou a colocar depressão. Foi aí que eu comecei a dar ouvido a outras vozes. Comecei a dar ouvido à voz do diabo, ele começou a falar muito forte, porque agora eu era uma pessoa que nasceu dentro da igreja, mas que eu tinha feito o que ele queria. Então, agora, na minha cabeça, ele tinha domínio total e eu não tinha mais volta. Agora, para mim, não tinha mais chance. foi aí que começou a pensar o tempo inteiro sobre o suicídio, o tempo inteiro. Eu vivia pensando o dia inteiro como eu poderia me matar, como eu poderia dar cabo à minha vida mesmo e parar de sofrer. Era uma dor dia e noite, era um sofrimento dia e noite. Era muito conflitante porque o meu pai pregava muito sobre a paz e eu não tinha isso. Então, eu falava, poxa, eu vejo os meus pais, eles têm paz, eu vejo alegria neles, eles levam para as outras pessoas e os Espíritos santos e eu não vejo isso em mim. Então, era muito difícil, era muito conflitante porque eu queria, mas eu tinha vergonha. Porque como eu já tinha dado a ouvir das vozes do diabo, ele sempre falava, você não merece, você não merece. Então, eu ficava querendo pedir ajuda, mas eu tinha muita vergonha. Então, eu ouvia a palavra, quando eu ouvia na quarta-feira, algumas eu nem lembro, na verdade, a maioria eu não lembro, mas tinha algumas reuniões que quando pregava sobre salvação, que você tem uma segunda chance, eu olhava e falava, eu quero, mas não é para mim, isso são para as pessoas que chegaram na igreja e não sabiam da verdade. Eu já sabia, então eu não mereço, eu não mereço isso, porque eu já sabia e ainda assim eu fui lá e errei. Então, eu vivia muito nesse conflito, eu não falava nada, mas eu ficava ali dentro de mim, vivendo aquela situação de querer mudar, mas ter vergonha de falar, porque para mim eu não tinha chance. e aí foi que um dia eu estava sozinha em casa e eu não lembro exatamente como foi, eu não lembro da situação em si, mas eu lembro que eu estava na sala e foi como abrir e fechar de olhos. Quando eu olhei, eu estava sentada no chão do meu quarto com o braço todo machucado, todo machucado, e aí eu acordei assustada, né, assim, acordei não, eu olhei assustada, assim, para o meu braço cheio de marcas, todo machucado, vermelho, inchado, e aí tinha uma tesoura, umas facas no chão, e aí eu estava sozinha, eu fiquei desesperada, eu liguei para uma filha de pastor, que era amiga minha, eu falei, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou me sentindo muito mal, falei, e aí ela ligou para os meus pais, e os meus pais foram para casa, já era de noite, minha mãe foi para casa, e aí nesse dia, eu sabia que, se eu me matasse, eu ia para o inferno, isso era certo, quando a minha mãe chegou, eu chorei muito, eu contei tudo para ela, e eu falei, mãe, eu quero mais uma chance, me ajuda, foi a primeira vez, que eu consegui pedir ajuda, para os meus pais, sem ter vergonha. Enfim, Ana reconhece, que somente no próprio Deus, poderia encontrar, a verdadeira felicidade. Dessa vez, eu comecei a buscar ajuda para Deus, e no início, eu não sabia muito como fazer, eu falava, meu Deus, me ajuda, fala comigo, eu não sei o que o Senhor vai falar comigo, nessa reunião, mas me dá uma palavra. Eu pedia, comecei nas sextas-feiras, e aí foi quando Deus me libertou, Ele começou a falar comigo, eu entreguei os meus pensamentos para Ele, e Ele começou a falar comigo, e aí foi um processo, eu me libertei, aí veio o jejum de Daniel, aí no jejum de Daniel, eu me entreguei, nesse jejum de Daniel, eu nunca tinha feito o jejum de Daniel direito, eu sempre, começava o primeiro, o segundo dia, depois falava, não, vou assistir meus filmes, ou entrar nas minhas redes sociais, dessa vez, eu me entreguei, nesse jejum de Daniel, falei, não, eu quero, eu quero receber o Senhor na minha vida, e aí no final do jejum de Daniel, eu tive um encontro com Ele, eu senti o gostinho, do que é ter Ele, e aí eu falei, não, agora eu quero mais, eu quero tudo, e aí eu lembro que eu me ajoelhei, eu me ajoelhei, e eu comecei a falar com Deus, a falar, a falar, eu falei, meu Deus, eu quero o Senhor, eu necessito do Senhor, porque se eu morrer e sentir, eu vou para o inferno, eu não posso morrer e sentir, e ali, ele desceu, eu comecei a falar, eu não chorei na hora, eu não senti arrepio, não me desceu milhões de lágrimas, nada disso, mas ele desceu em forma de certeza, ali eu tive certeza, hoje, não existe mais complexo de inferioridade, interiormente, eu tenho paz, eu tenho a alegria do Espírito Santo, todos os dias, não é algo que acontece, a cada uma vez na semana, não, todos os dias, eu tenho paz, todos os dias, eu tenho a alegria do Espírito Santo, dentro de mim, hoje, eu não tenho carência, eu não preciso de amizade, o tempo inteiro, não preciso de estar sempre, com muitas pessoas ao meu redor, para eu ser feliz, não, a companhia do Espírito Santo, já me basta, hoje em dia, eu penso em ganhar almas, como eu posso ganhar almas, de pessoas que estavam no meu lugar, para mim, a importância do Espírito Santo, ele tira toda a dor, toda a dor que a pessoa está vivendo, tem gente que fala que, ah não, a minha dor é demais, não tem como tirar, não, não existe isso, ele tira, ele tira a depressão, ele tira toda a sua dor, ele te cura, ele vem e te traz alegria, que você, mesmo que não se sinta merecedor, e não é mesmo, a gente não é merecedor do Espírito Santo, mas ele não veio por mérito, ele vem e arranca a sua dor, ele vem para os cansados e oprimidos, ele arranca, ele arrancou a minha dor, eu tenho certeza que ele arranca de qualquer pessoa, antes as pessoas me conheciam como filha de pastor, hoje elas me veem como a filha de Deus, Se você tem desejado a própria morte, é exemplo da Ana, pensamentos constantes de suicídio, devido ao fato de você carregar uma depressão profunda, a sua alma está gritando por socorro, você já se envolveu com diferentes rapazes, com diferentes moças, você já mudou, inclusive de estado, de profissão, sabe, você está sempre buscando novas amizades, festas, e esses pensamentos têm aumentado com o passar dos dias, principalmente agora nesta época do ano, meu amigo, é Deus falando para você, através da Ana, que o que está faltando em você, é o que faltava nela, o Espírito Santo, por isso, neste domingo, nós vamos realizar o domingo da decisão, para você que diz bispo, eu não aceito terminar o ano e iniciar o ano novo com esses pensamentos, esses traumas, complexos, vícios, com esse desejo de suicídio, inclusive você que já tentou o suicídio este ano, foi Deus que te livrou da morte, para que você conhecesse o caso verídico da Ana, e neste domingo, participasse do dia DER, o dia da decisão, para mudar a sua vida, na oportunidade, na entrada aqui do Templo de Salomão, você vai receber a unção com o óleo do selo de Deus, o óleo, símbolo do Espírito Santo, chegará ao alto da sua cabeça, para que o Espírito de Deus venha lhe possuir, e então você venha glorificá-lo, não com palavras vazias, mas com a sua vida transformada, a exemplo da Ana, a exemplo do Fábio, e de tantos outros casos verídicos, que temos exibidos aqui no programa, Encontro com o Espírito Santo, que prova para todos nós, que a Palavra de Deus, o Espírito da Palavra de Deus, que é o Espírito Santo, Ele transforma a nossa vida, Ele não melhora, Ele transforma de dentro para fora. Você se lembra de como começou o seu ano de 2021? Para a maioria, é fácil lembrar, pois é exatamente da mesma forma que estão hoje. Nada mudou. Mesmos problemas. Mesmos resultados. Repetem os mesmos erros, ano após ano. O que falta é uma decisão. A decisão de fazer tudo diferente. Neste domingo, 19 de dezembro, o Dia D, no Templo de Salomão, às 7, 9, 6 e 18 horas, No site universal.org, barra localizar, você encontra a Igreja Universal mais próxima de você. Os filhos das trevas invejam os filhos da luz. E muitos deles, por estarem possuídos por espíritos enganadores, imundos, tentam nos fazer mal. É justamente por isso que os verdadeiros cristãos são ridicularizados e perseguidos, muitas vezes por parentes, por parentes, amigos, entre aspas, e colegas no ambiente de trabalho. Independentemente disso, nossa obrigação é dar testemunho fiel do Senhor em todo lugar. Testemunho fiel de que somos servos e filhos de Deus. Falaremos ao respeito, no estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão. Neste domingo, vamos estudar o significado do número 666, o número da besta. Às 18 horas, no Templo de Salomão, no encontro com o Espírito Santo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo, e Ele transformará a sua vida. Governo, economia e religião sempre foram muito interligados. Na verdade, quem controla a economia e a religião controla o povo. Já existe no mundo um sistema financeiro no qual o que acontece nos grandes polos afeta todas as outras nações, embora os países ainda tenham certa autonomia. Mas você já pensou em como seria um mundo com uma única religião? O que poderia ser feito com um poder de controle tão grande sobre as pessoas? E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Continuando o estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre a marca da besta. Às 18 horas, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti